Olá pessoal, tudo bem? Espero demais que sim. Pra vocês que são novos e estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Eu tô muito feliz por ter vocês aqui no canal. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E o vídeo de hoje é um vídeo bem legal. Tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês gostarem, gente, deixem muitos likes aqui no vídeo. E se não gostar, também deixa. Isso vai ajudar muito na distribuição do vídeo. Comentem bastante pra eu saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Bom, é isso. Vocês não sabem o que acabou de acontecer. Estamos em um hotel que tem oito torres. Aí eu liguei na recepção e pedi uma caixa de gelo. Aí ela falou assim, vai demorar um pouquinho, tudo bem? Eu falei, não, eu vou lá no bar buscar. Ok, desci. Até eu encontrar o bar, demorou um pouquinho, né? Ok, encontrei o bar. Me perdi. Só que eu lembrava a torre que eu estava e o número do meu quarto. Então eu peguei o gelo, fui na primeira torre. Estava na torre errada. Beleza. Falei, não, agora vai. Qual que é a torre tal? Aí a moça falou, não, é aquela ali. Pode subir a escada porque o elevador vai demorar. Beleza, subi a escada. Cheguei em frente ao nosso quarto, bati na porta, toquei a campanha e ninguém atendia. Aí eu comecei a ficar irritada. Liguei pro aquele e falei, onde você tá que você não tá atendendo? Eu tô aqui na porta. Aí ele, mas eu também tô na porta. Nisso sai uma mulher de toalha toda molhada e você não sabe o que ela falou pra mim, gente. Parte 2, Instagram e TikTok. A moça, assim, que abriu a porta, olhou pra mim e falou assim... A moça olhou pra mim e falou, nossa, perdão, eu demorei demais pra vir te atender porque eu tava no banho, mas você tá no apartamento errado, né? Eu falei, aí eu tô. Ela falou assim, então, aproveitando que você já tá aqui, eu tô sozinha do meu apartamento, você pode, por favor, me ajudar a colocar o vestido e fechar o zíper atrás? Eu falei, claro. E como eu já estava no telefone com o Kenny no Viva Voz, o Kenny já começou a dar risada. Eu falei, Kenny, eu vou ficar aqui, vou esperar ela colocar o vestido pra eu fechar. E ainda fiz escova no cabelo dela. Gente, eu sou boazinha. E a moça é um anjinho, gente. Ela é muito boazinha e mora perto da nossa casa lá em São Paulo. Estamos de férias por alguns dias e aí decidimos trocar de hotel só pra conhecer um novo. Aí a minha amiga foi fazer a reserva e uma coisa muito importante pra gente é secador de cabelo porque o meu secador é 110 e em todas as tomadas aqui é tudo 220. Como dá... Como dá pra perceber o meu cabelo, está sem secador de cabelo. Fizemos a reserva pensando no secador de cabelo. Aí o proprietário do apartamento falou assim, olha, às vezes funciona, às vezes não. Aí a minha amiga falou assim, olha, estou indo com uma influenciadora digital com milhões de seguidores. Eu falei, nossa, ele vai achar que é a Kim Kardashian. Acabamos de chegar no hotel e vocês não têm noção do que o proprietário fez. Ele não só deixou um secador de cabelo super potente pra gente. Quando eu olhei, eu falei, hum, esse aqui não é potente. Mas ele é, o mais potente que eu já vi na vida. Mas ele deixou muito mais coisas. Ainda bem que eu gravei o vídeo hoje. Porque ontem eu ia falar pra vocês que o responsável aqui pelo apartamento que a gente está deixou shampoo, condicionador, creme, uma carta pra mim falando... Ele não me conhece, mas ele sabe que é uma influenciadora que está aqui. Então, agradecendo que eu escolhi esse hotel e nananã, porque minha amiga falou que eu ia estar aqui com eles. Porém, hoje, o secador que está na parede, ele deixou dois secadores. Um que estava na parede e um outro super master plower, bonito, lindo, maravilhoso, super bom. O que que aconteceu? Pifou os dois. Eu não sei como é que fala na região de vocês, mas na minha região, pifou quer dizer estragou, não funciona mais. Ai, Cacau, mas será que não foi mau uso de vocês? A gente usou uma vez. Eu usei uma vez o de mão e assim que eu tinha terminado, assim que eu terminei de secar meu cabelo, ele parou de funcionar. E a minha amiga usou aquele que fica na parede, que normalmente tem em todos os hotéis. Ela usou uma vez, nem terminou de secar o... Gente, eu nunca levei um susto tão grande na minha vida. Estávamos voltando pro hotel agora, com a marmitinha na mão. E eu conversando com o Ken aqui na frente, de repente, um cara pula na frente do carro e fala assim, encosta, encosta. Na hora, a primeira coisa que eu pensei, como a gente estava perto de um cruzamento, eu falei, ah, é algum sinalizador de trânsito, sei lá. O Ken falou, Cacau, não é assalto. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? Aí o Ken falou, não, a gente vai acelerar. Eu falei, não, porque ele está com a mão aqui na cintura. Se for um assalto, realmente, a gente está com o Davi aqui atrás. Só que nesse segundo de decisão que a gente tinha, pula uma mulher desse lado do carro também e fala, encosta o carro, encosta o carro. Eu comecei a chorar demais e aí o moço começou a pedir pro Ken abrir o vidro do carro. Cara, a gente não conseguia abrir o vidro de tão nervoso que eu e o Ken ficamos aqui na frente. Aí, a hora que eu olhei, assim, no vidro do Ken, o cara estava com a mão, assim, na lateral da calça. Eu falei, pronto, gente, o cara está armado. Aí eu já pulei lá pra trás e abracei o Davi. Vocês não têm noção o que ele tirou da lateral da calça dele. Tipo, esse tipo de abordagem eu realmente nunca tinha visto em nenhum lugar. Parte 2 do Instagram. Quando a mulher que estava do meu lado do carro viu que eu estava chorando e abraçada com o Davi, ela falou, não, calma, moça, a gente só quer vender um ingresso pra você pra um parque. E o moço que estava do lado do Ken tirou alguns panfletos da lateral da calça. Juro pra vocês, fazia muito tempo que eu não estressava da maneira que eu estressei ontem com esses dois. E o Ken também ficou extremamente estressado porque, gente, pra começar, o susto que eles deram na gente, gritando, falando pra gente encostar o carro. Segundo, eles estavam atrapalhando o trânsito. Eles simplesmente se jogaram, os dois se jogaram na frente do carro. Isso é muito perigoso. Enfim, gente, fiquei muito irritada, fui grossa mesmo. Falei que essa não é a maneira adequada de se abordar um carro no meio de uma avenida. Vocês não vão acreditar na sorte que eu dei agora. Primeira vez que eu desço pra piscina do hotel. E aí eu conheci uma freira e ela estava conversando comigo. E ela disse que há 37 anos ela não ia em uma piscina. E aí a gente conversando do nada, ela falou assim pra mim, Caca, você tem algum segredo? Eu falei, ah, não. Ela falou, peraí, todo mundo tem algum segredo. Aí eu falei, ué, por que a senhora tem? Ela falou, ah, eu tenho. Aí eu falei, ah, conta pra mim. Aí ela me contou e disse que eu poderia contar pra vocês desde que eu não falasse o nome dela. Eu falei, não, é claro, eu não vou contar. Ela me contou que em uma das viagens que ela fez pra dar palestras, ela conheceu uma mulher que estava chorando muito. E aí ela foi conversar com ela pra ver o que estava acontecendo. Essa mulher contou pra ela que tinha engravidado de um homem que não era o marido dela. Ela falou, não, peraí que eu vou te ajudar. Ela acabou entrando nessa confusão só pra salvar o casamento dessa mulher. Essa freira falou assim pra ela, olha, só me convida pra um jantar na sua casa que eu vou salvar seu casamento. Aí, ok, à noite ela marcou um jantar. Quando a freira chegou na casa dela e conheceu o marido dela, ela realmente conseguiu salvar o casamento dele. Assim que ela chegou na casa desse casal, ela começou a contar sobre a vida dela, sobre essas viagens de evangelização. E ela contou que durante a palestra ela sentiu que deveria convidar essa mulher pra próxima viagem dela. O marido dela, como muito religioso, entendeu isso como um sinal de que ela deveria sim ir viajar com essa freira. E como ele trabalhava, ele não conseguiria ir junto. Então ela foi com a freira sozinha e passou seis meses fora. Lembrando que quando ela foi viajar, ela já estava com dois meses de gravidez e o nenenzinho nasceu com oito meses. Quando ela voltou pra cidade dela, sabe o que ela falou pro marido? Que tinha adotado essa criança. O marido acreditou e eles continuaram casados. Depois de alguns anos, essa freira descobriu que essa mulher não conseguiu viver com essa mentira, acabou contando pro marido dela e o marido dela falou, ah, eu já sabia, só que eu também queria segurar o nosso casamento. Cacau, mas quem é o pai biológico dessa criança? A mãe também não sabe, porque foi um relacionamento de... Vamos almoçar com uma amiga nossa e a gente acabou presenciando uma cena um pouco inusitada. Do nada, o namorado dela vira pra gente e fala assim, ah, eu preciso ir no carro. Bom, passou um pernilongo aqui. Mas bom, ok, né? Quando ele voltou do carro, sabe o que ele trouxe? Uma criança. Como ele chegou com a neném no colo, ele deu no colo da minha amiga, né, a namorada dele e falou assim, ó, sua filha. Ela falou, oi? Ele está namorando a minha amiga há mais ou menos seis meses e ainda não tinha contado pra ela que ele tem uma filha de dois aninhos. Eu acho que ele deveria ter avisado a minha amiga, né, que isso iria acontecer, não chegar assim de surpresa, né? Mas tudo bem, a menina é uma fofa, maravilhosa. Só que aí ela perguntou assim, de cara, quem é a mãe dela? Foi aí que eu senti que começou o término do namoro dele. Vocês não vão acreditar quem era a mãe dessa menininha fofa. Minha amiga, a gente mora numa cidade pertinho de Olímpia, que é onde a gente passou alguns dias de férias. E a prima dela mora em São Paulo há mais ou menos uns cinco, seis anos. Essa menininha é filha da prima dela, com o namorado dela. Ai, Cacau, mas como que ela não sabia disso? Essa prima é uma prima mais distante. E o que eu achei bem sem noção da parte dele foi ele contar tudo isso pra ela durante o nosso almoço, com todo mundo escutando. Eu não sei se a intenção dele era deixar ela menos brava, mas não rolou, porque eu acho que eles terminaram o namoro. Detalhe que essa prima dela, que mora em São Paulo, já não está namorando mais um namorado dela, então ele não estava ficando com as duas juntas. Mas essa prima dela não sabe que ele está namorando hoje com a minha mãe. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri